Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pra seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente garante Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pra seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Se sente saudade, se sente garante Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente garante Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Então, você sabe ficar aqui Então, você tem meu WhatsApp Meu chão Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai minha banda! Márcio Passos Eu sou o seu esquema preferido Márcio Passos Márcio Passos Eu sou o seu esquema preferido Márcio Passos Nós passamos pelo símbolo do fadal É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que eu deixei no meu coração A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que ela tem no teu cangote Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando sem estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando sem estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que eu deixei no teu cangote Não sabe ela que o cara é que a filha ama Usa bainhas, mora aqui do lado Nunca fez sacudade Mas diz a verdade Por ela sou apaixonado A marquinha que eu deixei no teu cangote A marquinha que eu deixei no teu cangote Ele chega de carrão De terno e gravata Todo invocado com a mulher do lado A mãe é orgulhosa Diz pra vizinha Minha filha agora tem um namorado Ela engana a Noelle Também a mãe dela Mas nunca os braços dela se sente feliz A felicidade mora na favela Mas a mãe dela quer ver ela em outro país Não sabe ela que o cara é que a filha ama Usa bainhas, mora aqui do lado Nunca fez sacudade Mas diz a verdade Por ela sou apaixonado Não sabe ela que o cara é que a filha ama Usa bainhas, mora aqui do lado Nunca fez sacudade Mas diz a verdade Por ela sou apaixonado Amor não se compra Vem pros meus braços Amor não se compra Vem pros meus braços Ele chega de carrão De terno e gravata Todo invocado com a mulher do lado A mãe orgulhosa Diz pra vizinha Minha filha agora tem um namorado Ela engana a Noelle Também a mãe dela Mas nos meus braços ela se sente feliz A felicidade mora na favela Mas a mãe dela quer ver ela em outro país Não sabe ela que o cara é que a filha ama Usa bainhas, mora aqui do lado Nunca fez sacudade Mas diz a verdade Por ela sou apaixonado Por ela sou apaixonado Não sabe ela que o cara é que a filha ama Usa bainhas, mora aqui do lado Nunca fez sacudade Mas diz a verdade Por ela sou apaixonado Amor não se compra Vem pros meus braços Amor não se compra Vem pros meus braços Amor não se compra Eita, meu sofão Eu sou o pomeiro vacio da cordeira Uma conversa, hein, cara Fazendo o ruino Chama, chama A rocha é baixo, velho Legenda por Sônia Ruberti